Conteúdo que faz a diferença. Inova o FPR. Hoje vamos falar sobre marketing digital e inovação com o gerente de inovação e estratégia da Lead Lovers, Júlio Lussari. Seja muito bem-vindo aqui no estúdio da UniFM. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde também ao professor Cleverson Cunha, da agência de inovação, a UFPR, que está aqui no estúdio da Uni também. Boa tarde, Patrícia. Bom, e falando sobre marketing digital e inovação, como é que você percebe a importância do marketing para a geração de inovação, por exemplo? Bom, o marketing é uma das ferramentas que a gente tem hoje para atrair público cada vez mais qualificado e cada vez mais segmentado. Já foi o tempo de a gente dar aquela bala de canhão e tentar pegar ali quem realmente tinha potencial. Hoje, com a internet, com determinadas ferramentas, a gente tem muito mais assertividade na hora de gerar uma estratégia, de gerar uma campanha e fazer com que a gente atraia clientes com mais potencial para fechar negócio. Acho que, se tratando de internet, assertividade é exatamente o nome, né? No quesito algoritmos, para você chegar até um determinado cliente também, para você encontrar corretamente aquele foco da empresa. E como é que surgiu a ideia do Lead Lovers? Como é que a empresa funciona? O que é o Lead Lovers? O Lead Lovers hoje é uma plataforma de automação de marketing, uma das maiores do Brasil. Ela foi fundada pelo Diego Carmona e pelo Fábio Verschor. Eles tinham uma software house por vários anos, né? Que era uma empresa que fazia software para outras empresas. E quando começou o movimento de startups aqui em Curitiba, ali por meio de 2012 e tal, eles começaram a participar de vários eventos. Foram criando vários produtos. O Lead Lovers foi o 17º produto deles. Então, é muito bacana isso, porque eles levaram muito a sério esse negócio de pivotar, de testar rápido e barato, né? E aí veio a ideia do Lead Lovers quando eles entenderam que eles não conseguiam vender, né? Eles eram muito bons em produzir softwares, mas eles não eram tão bons em vendê-los. E aí eles foram pesquisar o marketing digital justamente para aprender a vender os produtos deles. E hoje eles vendem a receita. E hoje eles dão um meio, um acesso, né? Então, eles criaram, eles viram ali, quando eles se enfiaram de cabeça no marketing digital, eles viram que ali tinha uma oportunidade de criar um software justamente para automatizar isso. Bacana. E, professor Cleveson, como é que a agência de inovação vê esse processo, essa inovação no marketing digital? Pois é, a gente está saindo de um marketing onde era... Antigamente a gente usava muito marketing para falar para o cliente. E a gente percebe que no contexto da inovação, a palavra é o relacionamento. É entender as pessoas, é saber de fato as necessidades dela. E no contexto do marketing digital, essas plataformas permitem, então, você criar esse relacionamento. E a partir do relacionamento, você pode gerar soluções, que são soluções muito mais adequadas àquele determinado perfil. E eu tenho uma capacidade de flexibilizar que antes eu não tinha. Então, agora eu sei quem são as pessoas, o que elas querem, e eu posso, com isso, customizar as soluções. Então, a gente tem uma amplitude muito maior para fazer a inovação acontecer. Certo. E, bom, Júlio Lussari, que é do marketing digital e inovação da Lead Lovers, como é que ele pode ser útil na prática para empreendedores? Qual é o grande diferencial do Lead Lovers? O grande diferencial do Lead Lovers é que ele é uma plataforma self-service. Então, você vai no site, assina, você já tem acesso na hora, tem um curso sobre o próprio Lead Lovers dentro da plataforma. Então, eu sempre digo para as pessoas, invista o primeiro dia, pelo menos, entendendo como que funciona, né? Um painel de Boeing, tem um monte de botão. E, ao invés de sair apertando os botões, vai entender como é que funciona a plataforma para realmente atingir o máximo do potencial dela. Então, no primeiro dia, você já consegue criar ali algumas estratégias para capturar leads. e isso é muito bacana, né? E a plataforma, ela tem três pilares principais, que é a parte de construção de páginas. Então, essas páginas podem ser páginas de captura, páginas de venda, páginas de obrigado. Depois disso, o segundo pilar é a parte de e-mails, tá? Então, essa parte é muito importante. A gente tem uma das melhores taxas de entrega do Brasil. E hoje a gente envia mais de 90 milhões de e-mails por mês. Então, uma quantidade bem significativa. Então, a parte da plataforma que funciona, assim, extraordinariamente bem. E essa parte de e-mails, ela vai conduzindo o lead para transformar ele de um lead em cliente. Então, você vai escrevendo ali uma série de e-mails e já deixa eles programados. A pessoa que entra lá no primeiro e-mail, ela vai recebendo de acordo com a sua programação, né? E isso vai automatizando o relacionamento. Claro que se o cliente responder, aí você tem que ter uma interação humana ali e bater no papo com ele até tirar todas as dúvidas. E o terceiro pilar é a parte de área de membros, onde você pode subir conteúdos exclusivos para os seus clientes, né? Que ele é muito focado ali na parte de infoprodutor, né? De infoprodutos, que é transformar conhecimentos em produtos. Então, são esses três pilares. A gente tem várias outras ferramentas dentro da plataforma, mas esses são os principais. E, basicamente, a ideia é que você crie um funil, né? Onde você consiga atrair pessoas interessadas no teu negócio. Através do relacionamento, você vai estreitando até que ela realmente se transforme de um lead em um cliente. Didático e prático. O Júlio Lussari, ele é muito bom em metáforas também. Ele já falou aqui, antes da gente começar a entrevista, uma comparação muito bacana, como você fala para os clientes, né? Não peça ao seu cliente em casamento no primeiro encontro já, né? Não faça o do... Então, é isso mesmo. Vai conquistando, vai criando esse contato, essa relação entre o cliente e o interessado aqui. Meio-dia e 35, se você também tem alguma dúvida, pergunte aqui para a gente no WhatsApp 99999-0113. Enquanto isso, ficamos com músicas por aqui. Já voltamos a conversar com o Júlio Lussari, da Lead Lovers, e também com o professor Cleverson Cunha, da Agência de Inovação UFPR, aqui no estúdio da UniFM, no quadro Inova UFPR. Rurana Bluff, isso acabamos de ouvir por aqui com o time. Em Curitiba, sol entre nuvens, marcando agora 19 graus, máxima esperada de 20 graus, deu uma esquentadinha mesmo. E por aqui no estúdio da UniFM, voltamos com o quadro Inova UFPR. Hoje é o professor Cleverson Cunha, está aqui da Agência de Inovação, e o nosso convidado é Júlio Lussari, do Lead Lovers, falando hoje sobre marketing digital e inovação. Júlio Lussari, como é que o marketing digital pode ser útil para os negócios em geral? Então, eu acho muito interessante essa pergunta, porque tem muita gente que fala assim, ah, o marketing digital está crescendo, né? Na verdade, fazem 20 anos que existe marketing digital, então não é uma coisa nova. Mas é que ele está virando cada vez mais protagonista, né? Sim, porque é um local onde você realmente consegue medir aquilo que você está fazendo. Então, tem um grande escritor e um palestrante recente aqui do Brasil, que é o Ricardo Jordão, ele fala muito assim, cara, se você não pode medir, não faça. Então, eu sou muito adepto dessa mentalidade. E na internet você consegue medir tudo, você consegue medir quanto que você está colocando dinheiro em anúncio, para quantas mil pessoas está aparecendo, quantas pessoas interagiram, quantas pessoas clicaram, né? E a partir do clique naquele anúncio ela vai para uma página, então quantas pessoas visitaram a página, quantas pessoas clicaram no botão, quantas pessoas compraram ou se cadastraram. Então, você tem toda uma métrica ali de um funil que realmente te permita saber aonde melhorar o teu negócio. Antigamente você tinha basicamente cinco mídias, né? Que era TV, rádio, jornal, revista e outdoor. Então, que eram as mais comuns, né? Então, era muito comum um cara chegar de uma mídia e falar assim, a nossa revista passa na mão, a gente tem uma tiragem aqui de 30 mil. Tá, ok, quantas pessoas viram o meu anúncio? Quantas pessoas entraram em ação e ligaram ou entraram no site? Então, eu não tenho como medir aquilo. Então, já na internet não, você tem toda a métrica que pode potencializar o seu negócio. Então, você para de gastar dinheiro naquilo que não funciona e bota dinheiro naquilo que funciona. E como botar dinheiro naquilo que funciona? Então, com todas essas métricas e ferramentas, qual que é a importância de criar o lead? E qual que é a melhor forma de fazê-lo? Então, eu sempre digo que antes de contratar qualquer plataforma, você tem que ter um bom produto, né? Que tenha um fit com o mercado. Então, você saber muito bem quem que é o seu cliente, fazer uma persona, né? Identificar os traços do teu público para que você consiga conversar com uma única pessoa, né? Não sei se você já viu ou ouviu em alguma palestra e alguém falando alguma coisa, você falou Nossa, parece que esse cara está falando para mim. Então, você era a persona dele. Então, quando você tem uma persona muito bem definida e uma oferta, que é o como você vai ofertar o seu produto para aquela persona, você tem um fit ali. A partir desse fit, sim, vale a pena você ir atrás de determinadas ferramentas que impulsionem isso. Certo. E nessas ferramentas dos Lead Lovers, como que o ouvinte que planeja empreender, ele deve seguir para justamente conhecer essas ferramentas do Lead Lovers? O Lead Lovers é uma plataforma de acesso, né? Ela é uma plataforma online, então você pode entrar no site www.leadlovers.com ou .com.br Pode assinar ali mesmo, já recebe o login e senha e ali já pode começar a mexer na plataforma. Além das redes sociais, né? Lead Lovers no Instagram, Lead Lovers oficial, também na fanpage. Exatamente. É isso daí. Professor Cleverson Cunha, como é que você vê essa forma, o papel do lead para o empreendedor na criação de uma empresa? O empreendedor, quando ele vai lançar um novo projeto, ele está em busca desses consumidores. E ele tem poucos recursos. Então, você usar a inteligência e plantar a semente no lugar que pode vingar é um desafio. Eu sou pequeno, tenho poucos recursos, então tem que usar o que está disponível a nosso favor. Soluções como essa permitem a gente, então, trilhar um caminho que antes só era possível para os profissionais muito mais experientes. Eu consigo agora melhorar meu investimento, maximizar meus recursos que eu tenho, acertando mais fácil no alvo, porque eu já conheço esse alvo antes. Então, eu recomendo ter esse carinho especial desde o início do projeto, desde a construção do site, da definição do produto, de você usar isso ao seu favor. É isso aí. Então, assertividade, como eu falei, é o nome aí, é a palavra mesmo. E conversei também com o Júlio Lussari, do Lead Lovers, gerente de inovação e estratégia, sobre marketing digital e inovação. E eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no estúdio. Eu que agradeço. Obrigado aí o convite e o espaço para a gente falar um pouquinho sobre essa área que está crescendo tanto e é tão importante para as pequenas empresas e também para as grandes empresas. É isso aí. Lembrando ali de lovers.com. E, professor Cleverson Cunha, muito obrigada mais uma vez. E até a próxima. Agora, meio-dia e 45, ficamos com mais músicas por aqui.